Escravas de amor Bruna Maria João Minuto sessenta e dois Da final da Copa do Mundo A multital está salvagem Lima corre em direcção da Travi Oh, não Ele escorreu Caramba Ele caiu Ele não se levanta Ele se desmaiou Um ano depois Onde estou? Por que está lá, doutora? Doutora Não me lembra Eu sou sua mulher Não Minha esposa está aqui Ela está no telefone Não Não, meu Deus Eu sou sua esposa Sou Maria Sou seu amor Ela Ela é sua cunhada Ela é minha irmã Bruna Maria 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 Fica calma Ela não lembra nada Mas ele é meu marido Você não pode roubar minha família Já não te ama Ele me ama Já não te ama Ele me ama Isso é mentira horrível Se João se lembrava Ele daria o divórcio para você E nossa família Seria destruída Há uma coisa sobre ele Que você não sabe Estou agravando Estou agravando É impossível Porque João Ele esteve em uma coma Por um homem Que é meu pai Esse bebê Na verdade Não é João É João Não É Não Não Uma mulher idiota Antes de mentir Pensa bem sobre a mentira Não tem uma maçã Pai do meu bebê Eu sou o ex-peneiro Como se atreve? Eu não aligeria Você não pode pegar os exes das outras mulheres Onde está o problema? Não pega meu marido Eu não vou pegar o homem de você Oh meu Deus Isso não pode ser verdade Eu tinha tudo Minha vida Minha esposa Minha carreira Minha fama Porém Não tenho nada Oh meu Deus Não tenho nada Tudo este burão Oh meu Deus O que eu devo de fazer? Ser continuado